Fala aí pessoal como vocês vão? Sejam todos bem-vindos no meu canal onde vamos falar de como o diúdio é incrível, diúdio é vida, não há nada melhor nesse mundo do que ver homossexuais com o mesmo apelido correndo atrás de antagonistas com fetiches específicos, mas o tema de hoje vamos revelar o porquê o stand mundo tem uma cabeça enorme, vamos para as possibilidades e motivos e o primeiro motivo é, para se parecer com você, brincadeiras à parte, o segundo motivo é porque ele é do exército e o terceiro motivo é porque quando ele era pequeno ele levou muito porradão na cabeça e acabou que ele ficou meio inchado se é que me entendem agora vamos para os pros e os cantras, os pros são que ele vai poder se proteger da chuva, ele também vai poder se proteger de sucos e chutes, agora minha parte favorita os cantras, vamos para o primeiro, ele não vai conseguir passar em portas, ele não vai conseguir usar toca e nem boné, ou seja, sem boné ele não vai conseguir ser um zé droguinha, ou seja sem mulheres, agora o último contra é o bullying né, pensa um maluco com um cabeção dourado indo fazer amizade com você, não vai ser legal, enfim esses foram os motivos o vídeo acabou